Vamos agora começar a nossa conversa com as meninas da ONG Amigos de Itajubá. Eu estou recebendo aqui a Aline Renó. Aline, prazer te receber mais uma vez aqui. Bom dia. Bom dia, prazer. Você está aqui novamente. E eu converso também com a Carolina Capuani. Carolina, prazer te receber. Bem-vinda ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, prazer. O Aline, eu vou poupar a sua voz, que eu já vi que você está... Você, a gripe vai bem, né? Você que não vai tão bem assim, está na base de medicamento. Mas obrigado por ter vindo aí por esse esforço pela ONG. Então, Carolina, explica pra gente mais uma vez quais são os objetivos principais da Amigos de Itajubá. A ONG Amigos de Itajubá surgiu em 2001, quando a cidade de Itajubá não tinha nenhum projeto que abrangesse toda a cidade e pudesse fazer ações sociais pelos moradores. Ou seja, já tem 17 anos de ONG, né? Sim. Muito bacana. Então, quando surgiu a ONG, nós criamos alguns projetos. Começou com o reforço escolar na cidade, e que era o cursinho que direcionava para o Enem, para os vestibulares, principalmente por causa da Unifei. E depois surgiram outros projetos, e agora nós contamos com seis projetos no total. E nós ajudamos a comunidade toda, no geral, tem a campanha da Gasalho agora, vai ter o Revitalizar, que faz as reformas, o Itajubá Invisível, que recolhe os depoimentos, o Conexões e os Saberes, que faz reforço nas escolas municipais das crianças, o Visitas, que visita os lares de abrigos e asilos, e o Campanhas e o Eventos, que faz eventos sociais na cidade, e as campanhas da Gasalho, campanhas de arrecadação de alimentos. É, o... No qual eu vou forçar um pouco a sua voz, hein, Aline? As pessoas... Como é que as pessoas podem fazer para participar da ONG? Então, sempre, a cada seis meses, a gente abre um processo seletivo, que é na página da ONG no Facebook, que aí a gente faz entrevistas com as pessoas. Qualquer pessoa de Itajubá pode participar da ONG. Não precisa ser estudante, não precisa ser aluno da Unifei, aliás, você é aluna da FEP, né? Sim, sou aluna da FEP, faço parte da ONG, mas tem outras pessoas da FEP também que fazem parte. Gente de fora, de Itajubá mesmo, que é morador, pode fazer parte da ONG, sim. E aí, participa do processo seletivo? Seletivo, a gente faz uma entrevista, depois a gente dá o feedback, se a pessoa vai ser aceita ou não. Agora, essa aceitação, a pessoa fazer parte ou não, ela tem um período em que ela faz parte ou ela pode, ela tem que, vamos chamar, renovar esse voluntarismo? Não, não. A partir do momento que ela entrou, ela pode ficar o tempo que ela quiser. E aí, a gente dá o período de, pelo menos, seis meses para ela poder conhecer a ONG e tal. Se ela quiser continuar, ela pode continuar. E ela escolhe o setor que ela vai trabalhar. Sim. São vários, né? São seis projetos e tem a parte de gestão também, que é do financeiro, das diretorias e tal. Então, ela pode escolher qual ela quer participar. Falando em outros projetos, ô Caroline, temos aí a campanha do agasalho. Aliás, antes de passar para a Caroline, como é que foi a campanha do agasalho passada, ou agora, nessas últimas semanas, ô Aline? Foi ótimo. A gente está recebendo muita doação, na FEP, principalmente, está sempre muito cheia, na Speaking também. Aí, no dia que a gente veio aqui, na semana que a gente veio aqui na rádio, a gente foi no BPS, a gente arrecadou bastante coisa também. E a gente passou nas casas falando que era para deixar na Speaking, porque a gente passou num sábado de manhã. Sim. A gente dormindo, e aí muita gente não tinha preparado ainda para a doação. Então, a gente vindo aqui na rádio, já divulga para o pessoal já separar em casa para doar para a gente. Porque sábado, agora, 10 horas da manhã, a gente vai no bairro da Varginha. É isso que eu queria saber. 10 horas da manhã, vocês vão estar passando, é um carro de som? Não, a gente vai passando com um carro e vai batendo de casa em casa mesmo. Então, tá aí, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, é o horário tranquilo. O bairro inteiro? A gente vai para as ruas principais, a Varginha ali. Então, tá aí, pessoal da Varginha, que está na nossa audiência, caso queira doar, agora vocês vão receber o que como doação? Então, a gente está recebendo tanto roupa normal quanto roupa de frio, que é o nosso foco agora. Que é agasalho, cobertor, luva, touca, sapato também estamos aceitando, meia. O que tiver para doação em bom estado, claro. Obviamente. A gente está aceitando. O pessoal aproveita para jogar as coisas fora, né? Bota aquele de casaco que a traça já roeu. É, sim. Isso não vale. Não, não vale. Mas, às vezes, a gente está recebendo a doação, a gente faz uma triagem depois, para ver o que realmente vale a pena ser doado, sabe? Beleza. Então, pessoal da Varginha, 10 horas da manhã, a ONG Amigos Itajubá vai estar batendo a sua porta. Sim. Os voluntários da ONG têm uma identificação, Waline? Então, alguns vão com a camiseta da ONG, outros não, porque são pessoas, tanto o pessoal da ONG, quanto os projetos da Unifei estão ajudando a gente, entendeu? Certo. Mas a gente tem cara de criança. Cara de adolescente, batendo na porta, a gente está pedindo doação. Beleza. Então, já deixa o material separado, embrulhado, empacotado, né? Para poder não perder tempo. E esse mutirão vai de que horas a que horas? Quando é essas 10, vai até as... Vai até o meio-dia. 10 a meio-dia. Então, está aí. O pessoal da Varginha fica antenado para fazer a sua doação na campanha do Algasel, que realmente o frio desse... Começou cedo, hein? Começou essa semana. Intenso. Punk. Bem punk. Carolina, existe um outro projeto também, que é o Revitalizar. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto. O Revitalizar é um projeto que faz as reformas em locais públicos da cidade de Itajubá, só que nós priorizamos os locais que têm deficiência de infraestrutura ou de segurança. Então, a última reforma que nós fizemos foi na Escola de São Sebastião, e lá o problema era o parquinho, que já fazia mais de 4 anos que não era utilizado, porque precisava de solda nos brinquedos e as crianças correm o risco de se machucar ou de cair dos brinquedos mesmo. Então, nós fomos lá, levamos até um outro projeto que tinha, a máquina de solda, eles ajudaram a gente, consertaram o parquinho todo, e agora pode usar as crianças, está tudo tranquilo. E aí, o próximo agora que a gente vai fazer é uma escola no bairro do Reburjão, que também está precisando de reforma nas salas, que são escuras, tem a pintura mais velha. Então, o projeto em si, ele sempre prioriza as escolas, os lugares públicos, normalmente são escolas, mas não precisa ser só escolas, que têm algum problema de estrutura mesmo. Eu pergunto a você, quais são os critérios para que a ONG tem definidas para poder prestar esse serviço? Além da segurança e do conforto que o local deveria oferecer e não está atendendo, a gente também prioriza, primeiro, o que precisa ser feito, porque como a gente depende de arrecadação e de doação, depende do que a gente consegue fazer, e como a mão de obra também são os alunos da Unifei, que são voluntários, então, às vezes, a gente não tem conhecimento necessário para mexer em tudo. Então, depende do que precisa ser feito e, principalmente, do impacto que isso vai causar. Então, por exemplo, no caso da escola, quantas crianças serão atingidas, quantas famílias, então, além da parte financeira e da parte da segurança da infraestrutura, também o impacto social que o projeto pode causar. Isso é muito importante. Você falou que são alunos da Unifei que vão botar a mão na massa. O Aline, o pessoal da FEP não bota a mão na massa? Não, vou convidar todo mundo para ir lá ajudar também. Isso é uma das coisas que eu queria saber. As pessoas que vão partir para essa ação, de botar a mão na massa lá, levantar peso, carregar saco de cimento, essas coisas, eles são voluntários ou a ONG contrata ou convida outras pessoas que são, às vezes, especializadas para fazer esse serviço? Porque não é todo mundo que, por exemplo, sabe mexer com cimento ou sabe mexer com madeira ou sabe instalar uma lâmpada, né? É, então, nós normalmente, a gente, todos os voluntários da ONG são convidados, mas no revitalizar nós somos em 13 voluntários. Então, do revitalizar são os 13 voluntários, mais o resto da ONG que pudesse se voluntariar neste dia, que vai ser agora no próximo final de semana, a reforma. É esse sábado? É, sábado e domingo. Sábado e domingo. Aí, no evento que nós fazemos no Facebook, a gente abre um formulário de interesse e esse formulário pode ser para qualquer pessoa da cidade, de qualquer faculdade que queira fazer esse serviço voluntário e que se candidate a trabalhar nesses dias. Quanto ao conhecimento prévio, a gente não pede, não tem nenhum problema, porque nós mesmos do projeto, a gente já está acostumado a trabalhar com isso e no projeto a gente tem bastante gente de engenharia civil, que não é pré-requisito, mas é um pessoal que já passou por algumas coisas de serviço de obra e nós podemos orientar e saber o que fazer e ensinar as pessoas que vão ser voluntárias e não têm conhecimento. Na escola vai ser reformado o quê? Nós vamos fazer a parte da pintura da escola, dentro das salas, porque é muito escura a cor que tem lá dentro. Nós vamos trocar os vidros das janelas que estão quebrados. A parte da fiação elétrica tem muito problema de lâmpadas que não funcionam, a gente vai tanto trocar as lâmpadas quanto a fiação. Ventilador também que não funciona, a gente precisa trocar a fiação também e descobrir qual que é o problema. Pintura externa também e nos banheiros falta azulejos, tem uma boa parte que está realmente faltando, que não foi feito e nós vamos assentar todos os azulejos também. Bom, a parte elétrica, o ventilador que não está funcionando, a lâmpada que não está acendendo, pode subir no forro da escola que você vai ver que Maritaca deve ter ruído e os fios. Mas, essa aqui é a questão que eu queria saber. Você vai ter que, as pessoas vão ter que assentar azulejos, vão ter que mexer em parte elétrica. São esses 13 voluntários que vão fazer isso ou, porque tem que pintar, eu não sei se e pintar, necessita técnica para pintar, não é pegar lá o pincel ou o rolo e sair passando na parede. Como a parte elétrica, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento que vai, vai que toma um choque lá. E por aí vai, tem que assentar azulejos, tem que saber mexer com azulejaria. Nesse momento é que eu pergunto, essas pessoas que vão fazer isso, são esses 13 voluntários e mais alguns ou os 13 voluntários precisam de reforço especializado para poder fazer esse serviço. Então, o bom do projeto... Porque o pessoal de engenharia civil, para botar a mão na massa, esse engenheiro civil ele gosta de, agora pega o peão, agora você vai ali e faz isso, pega o pedreiro, você vai ali e faz assim. Porque ele, para pegar pincel e tinta e meter a mão na massa, vê lá o pessoal da FEP, olha a gente. Pois é, é nosso, todo mundo só sabe mandar, fazer que é bom ou nada. Pois é, dá ideia, todo mundo sabe a mão de ideia. E aí, Aline, Carolina? A gente está praticando, né? Para a gente poder saber depois, quando a gente formar engenheiro civil, a gente tem que praticar primeiro. Não, é verdade. Então, a gente vai lá e os voluntários, esses 13 voluntários que são do Revitalizar, a maioria já fez alguma reforma antes. Então, já tem um conhecimento da parte de pintura e da parte elétrica. Alguns voluntários são de engenharia elétrica, então como tem os laboratórios da faculdade, essas coisas, a gente meio que já tem um conhecimento prévio. Vamos ver se eles aprenderam direitinho, né? É. Se você escutar um bzzz lá em cima no teto, você matou essa aula aí, né? Vamos fazer o estágio lá. E aí a gente aproveita e ensina para as pessoas que forem lá no dia, a gente ensina e as pessoas fazem junto com a gente tudo. Então, são 13 e mais quem aparecer. Isso. E essas pessoas, já tem mais pessoas além dos 13? Nós temos no formulário, por enquanto, tem 11 candidatos já. Então, são 24 pessoas, por enquanto. São suficientes? Precisa de mais? Ainda não. Precisa de mais. Mas é sempre bom, né? Aline, quanto à parte material, como é que faz? Você precisa de tinta, você precisa de fio, precisa de lâmpada? Precisa. Já tem tudo doado? Não. Precisa se doar? Precisa. E aí, como é que é o esquema para doação? Vocês vão nas casas de material, de material de construção, pedir, ou espera que as pessoas entrem, sei lá, via Facebook ou algum telefone, onde as pessoas podem falar assim, passa aqui que eu tenho fio sobrando, como é que faz? Então, primeiro a gente está aqui na rádio, né, para divulgar. E pedir. E pedir, claro, doação, material de construção, tinta, o que puder doar para a gente, a gente vai estar recebendo, aí entra em contato com a gente pela página da ONG, que é no Facebook, ONG Amigos de Tujibá, ou Instagram também, ONG Amigos de Tujibá, e é o pessoal do Retalizar também, você está ligando em material de construção para ver quem pode doar, a gente está correndo atrás, mas também está pedindo para quem puder entrar em contato com a gente também, estamos recebendo qualquer tipo de doação. Você já tem, bom, tinta vai ser complicado, né, porque se o cara fazer, ó, tem um abalde de tinta vermelha, você precisa de tinta branca para a escola, agora, você já tem as quantidades necessárias para fazer, executar essa reforma, Carolina? Sim, a gente tem uma lista de materiais já definida, e o que a gente mais precisa no momento é lâmpada tubular de LED. Ah, de LED, tem esse detalhe, né, não manda de mercúrio não, hein, você quer doar, não vai se desfazer daquela que está na sua casa há 20 anos, já começou a piscar preto, né, e se desfaz dela, essa não vale? Essa ficou proibida. Tá proibida, não, sim, por isso que tem gente que quer se desfazer dela. É, por isso que a gente vai mexer na fiação elétrica, a gente vai trocar as lâmpadas antigas pela de LED, porque a antiga não é mais permitida. Sim. E então nós precisamos das lâmpadas de LED tubular, de bocal também, por causa dos professores, cozinha, é, precisamos muito das tintas, e também de canaleta pra esconder os fios da escola, eu acredito que por enquanto só. É, só isso. É. Mas em que quantidades, você já tem ideia também? É, nós vamos... O pessoal da Civil já passou a relação, ó, precisamos de, sei lá, tantos galões de tinta branca? É, então, é, na verdade, nós vamos pintar mais ou menos uma cor mais bege, porque como as crianças são muito pequenas, elas podem rabiscar a parede, passar o pé na parede. É, é bom também, combina com o desenho de lápis que as crianças fazem na parede, né? É. É, nós vamos precisar de mais ou menos uns cinco, cinco latas de cor azul claro e de cor azul escura, cinco de cada. E a gente precisa também de dezoito lâmpadas de LED tubular e mais cinco lâmpadas bocal. Agora, uma vez a lista pronta, como quem quer doar pode fazê-lo? É, a pessoa pode entrar em contato com a página do Facebook mesmo e mandar uma mensagem por lá e falar o que quer doar pra gente. A gente dá um jeito de buscar, se for o caso, ou a gente vê de entregar na própria escola mesmo. Então, o que eu falo pra todo mundo que pede pra fazer contato via Facebook, que nem eu faço aqui, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. não tenho internet. Como faço? Pode ligar pro meu telefone. Ah, chegamos agora no ponto X da questão. Pois não, pode dar. Meu telefone é 11 97017 2432. 11? 9. 97017 2432. E aí pode chegar e falar pra você, olha, pode vir aqui, ou tá no lugar X, pode passar aqui. E eu tenho tanto pra... Pode. Dinheiro também pode doar? Pode. Que é mais fácil, às vezes? Pode. Ô Aline, durante o trabalho que vocês vão fazer na campanha do agasalho desse final de semana, quem quiser doar material pra essa reforma, vai ser possível? Pode, pode sim, claro que pode, porque vai ter um carro de apoio com a gente, então se puder de doar, como o mesmo final de semana que vai ser da campanha do agasalho do mutirão, vai ser o mutirão deles também, da reforma da escola. Então quem puder doar pra mim, que eu vou estar junto no mutirão da campanha do agasalho, pode, eu levo pra eles depois. Ah, você não vai participar da reforma? Eu vou depois, depois do mutirão da campanha do agasalho, eu vou pra reforma deles. Aí eu posso levar. Na reforma você vai fazer o quê? Vai pintar, vai fazer... É, pintar é o máximo que eu sei fazer, mas já é uma ajuda, já. Claro, obviamente. Sim. Vocês podem contar com o Edson Vander também, que ele estará lá, né, ele vai doar 4 galões de tinta bege pra ONG, então o Edson Vander é um cara, ele e o pop rock são ponta firme. Então, menina, vamos repetir, no Facebook a página é Amigos de Itajubá. É ONG Amigos de Itajubá. Tudo junto. Tudo junto. ONG Amigos de Itajubá. Sim, o Instagram é a mesma coisa. Instagram é a mesma coisa. E o telefone pra contato? É 11 97017 2432. Olha, meninas, foi um grande prazer estar aqui com vocês, muito obrigado por ter vindo, só pra que as pessoas saibam, o Conexão Itajubá, Panorama FM, ele já tem uma... fechou uma parceria com a ONG Amigos de Itajubá, então todos esses trabalhos sociais que a ONG está realizando, será veiculado aqui pro seu conhecimento, pro conhecimento da região onde chegam as ondas da Panorama, pra saber que existem pessoas que fazem um trabalho de bem. E divulgar o bem é o melhor que tem. Porque fazer o bem não faz mal a ninguém. Claro. Aline, valeu, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço ter a oportunidade de a gente poder vir aqui, divulgar a ONG, divulgar o nosso projeto, obrigada. Não, agradeço, depois receber os casacos e o material. Não, pode deixar. Carolina, valeu, obrigado. Muito obrigada. Essa foi a Aline Renói e a Carolina Capuani, da ONG Amigos de Itajubá, divulgando aqui, pedindo a sua ajuda, tanto pra campanha do Agasalho, que vai acontecer nesse sábado, no bairro Varginha, a partir das 10 horas da manhã, quanto para o projeto Vitalizar, que vai ser realizado na... No sábado e no domingo, na escola Alex Honório, no Rebojão. No Rebojão, é isso aí. Tá aí. É um grande trabalho, vamos dar força. No Rebojão.